Parabéns 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 Ok, agora nós vamos todos todos os equipos de 3 do 0. Quando dizemos 0, um grande aplauso para os meus irmãos, meus irmãos, minha irmãs, minha irmãs e minha irmãs, vai me enviar a sua parte, e não acredito, mas eu vou me enviar totalmente por causa da rolinha. Ok, agora em inglês Nós vamos cumprir de 3 a 0 Quando você diz 0 Você vai dar um grande aplauso E aí você vai pôr E esses handkerchiefs vão se untar com a mágica Ok, vocês estão prontos? Sim Vocês estão prontos? Sim Agora nós estamos prontos, vamos cumprir 3 1 E pô! 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2